Brincando de carrinhos, com Prabu e Nick. Prabu, nem todo mundo pode comprar um carro. Como eles vão para os lugares? Nick, para as pessoas que não têm carro, as cidades têm o transporte público. Por exemplo, o ônibus. O ônibus é um veículo grande e especial. Ele pode levar muitas pessoas. Você tem que pagar para viajar de ônibus. Você pode comprar um bilhete para muitas viagens antes e você pode comprar um bilhete direto com o motorista. O motorista também confere os bilhetes. Todo mundo tem que pagar para andar de ônibus. Um ônibus da cidade sempre anda pelas mesmas ruas, com muitas paradas. E o motorista não pode escolher o caminho que quiser. O ônibus de turismo é diferente. Ele leva turistas para ver os lugares e pode mudar a rota. O objetivo dele é deixar as pessoas felizes. O ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus. O ônibus, o ônibus, o ônibus. O ônibus, o ônibus, o ônibus. O ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus. E existe ainda o ônibus intermunicipal. Ele leva os passageiros para outras cidades e até outros países. Um ônibus intermunicipal viaja muito, de dia e de noite. Por isso, tem assentos especiais. Assim, os passageiros podem descansar. Também tem banheiro, TV e geladeira. E muito espaço para bagagem. O ônibus, o ônibus. 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 Boa noite! Brabu, deixa eu te levar para um passeio de ônibus? Opa! Faz um tempinho que não ando de ônibus. Amiguinhos, antes que eu vá, eu acho que está na hora de parar com os desenhos por hoje. Chega, né? Pega seus brinquedos. Vamos brincar! Amiguinhos, antes que eu vá, eu acho que está na hora de parar com os desenhos. Amiguinhos, antes que eu vá, eu acho que está na hora de parar com os desenhos.